Música E aí molecada, começando mais um Tá Ligado pela Docton TV Hoje nós estamos na capital mineira, estamos em Belo Horizonte no centro da cidade Fazendo a cobertura do Carnaval 2018 Diz que dezenas de blocos passarão pelas avenidas E a galera aqui está toda caracterizada, toda fantasiada E eu também representando nosso grande Ziraldo Fim fantasiado de menino maluquinho Então acompanhe este programa, vai ser sensacional Cobertura 2018 Carnaval em Belo Horizonte Vem comigo Música 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 Pois é, a gente está com uma galera aqui ó Fazendo ainda a concentração Esperando o bloco sair, o bloco Então brilha Parece que é um dos blocos mais tradicionais aqui de Belo Horizonte A gente vai conversar com essa galera aqui ó Rapaziada, bom dia né Cara, eu nunca vi um Carnaval assim iniciar tão cedo Por que isso cara Cara, BH é isso aí Agora, melhor Carnaval do Brasil Na verdade não começou cedo não E não parou Galera, aí se você estivesse aqui de madrugada Já estava curtindo folia Já estava virando no golo Curtição, diversão, todo mundo na paz Legal, isso é importante né cara Porque geralmente a galera Elas abusam do consumo excessivo de álcool Às vezes até alguns entorpecentes E acaba não fazendo um Carnaval tão bonito né velho Sim, verdade, pessoal tem que ser mais consciente no consumo de álcool Evitar drogas Que sirva de lição Mas, não, brincadeiras à parte Todo mundo bebe, todo mundo gola Todo mundo se diverte, todo mundo fica doido Só não pode ficar desse jeito assim Parece que a gente tem um casal aqui ó Vamos acompanhar um casal Nós somos muito felizes Obrigadinha, Lolinha Baratinha Vocês são de BH aqui? Dá um beijo Tem que dar um beijo Aí apertou hein galera Não, não, não A gente A gente somos A gente somos felizes Português politicamente correto Muito politicamente correto A gente somos A gente nascemos em Belo Horizonte Mas ó, fala pra essa molecada Cara, por que o Carnaval aqui de Belo Horizonte se tornou tão tradicional? Geralmente a galera procura Rio de Janeiro Procura São Paulo por conta do Sambódromo, Avenida e tal Carros alegóricos Mas Belo Horizonte parece que o bloco de rua se tornou algo muito forte né cara Cara, na verdade Mineiro é o povo mais feliz do Brasil É o povo mais animado Que mais faz a festa acontecer em qualquer lugar Todo Carnaval o Mineiro sair pra qualquer lugar pra curtir Percebeu que ficar junto a festa é muito mais top Já deve ter uns 4 anos que o Carnaval de BH é o melhor do Brasil disparado Interior Ia falar um palavrão, mas não pode não Paulinha, justifica pra gente Paulinha, justifica pra gente Por que o Carnaval de Belo Horizonte tá bombando tanto assim Mas não era o Jorge? É porque tá cheio de viado Viado adora Pois é galera, parece que daqui a pouco Poucos instantes vai sair o bloco Então brilha Bloco que a galera começou a se concentrar aqui Por volta de 6h30 da manhã Você tem noção disso aí? 5h, parece que tem uma galera ali Vamos interagir aqui um pouquinho Vamos conversar um pouco com a mulherada aqui agora né Temos aqui uma fada, é isso? Noiva Sou noiva Entendi, cadê o marido noiva? Ele me abandonou, vim procurar ele no Carnaval Carnaval, acho que você vai ter diversas opções Não, eu quero meu noivo Marido! Você é de BH? Eu sou, de Contagem Contagem, primeira vez Carnaval aqui na... Segundo ano Segundo ano Geralmente, as suas festas assim Você programava uma viagem mais longa Uma outra galera tava conversando aqui Nós apontamos locais como Rio de Janeiro Pernambuco, Bahia né Quais as suas assim Suas histórias carnavalescas aí do passado? Não posso contar Nem um pouquinho Nosso telespectador aí Ah, tá de noiva Eu tô de noiva Pra o meu marido Se eu contar Vou me largar Carnaval A gente tem muita história É, o que acontece é o Carnaval Fica no Carnaval Pois é Mas é um negócio importante que você falou Se diz que Amor de Carnaval Fica no Carnaval E você veio de noiva Então explica um pouquinho isso aí, cara É porque Eu não consegui Carnaval a vida inteira Eu não consegui amor a vida inteira Quem sabia se Carnaval eu consigo É, isso aí Boa sorte pra você Obrigada Isso aí Vamos voltar aqui pra essa galera aqui Chega aí, Felipe Vamos conversar com essa turma aqui Galera Primeira vez Carnaval em BH Ou não? Não A vida inteira Vocês são da cidade? Só Tá, eu tentei falar com uma noiva Ela não quis dividir um pouco Das histórias Antiga Dos Carnavais passados Vamos ver se a gente consegue Da Mulher Gato Você tá fantasiada Ou não? Veio de você mesmo Só tô de glitter mesmo Tô brilhando Nada que pra brilhar É isso aí É isso aí Tá, uma história aí Um Carnaval assim Que marcou a vida de vocês Uma cidade que vocês visitaram Um outro estado Tem alguma lembrança aí Que possa dividir com a galera de casa Ou não? Ah, Diamantina Sempre marca Diamantina, Minas Gerais Aham Mas BH também tem histórias Mas não dá pra contar, né Não, beleza Mas vamos sair Não, o estado Que vocês visitaram assim Tipo, fizeram uma trupe bacana Tipo, Carnavalesca Tem alguma história ou não? Tem várias Conta um pouquinho dessa Qual foi os estados Assim que você Viajou? Rio de Janeiro Nossa Rio Ai, Senhor É muito bom ir pro Rio É, diz que a Lapa Fica bacana lá Top, top Lota Ah, mas BH Tá melhor do que tudo Eu acho que assim Não troco mais por nenhum lugar Não Agora Como é que é o seu nome? Lídia Ô Lídia, deixa eu te perguntar Você Da cidade Já pode fazer um retrospecto Do que aconteceu Nos dias anteriores aí Nossa Carnaval tá falando Desde quando? Acho que tem uns 15 dias Eu fui semana passada No bloco Quem é essa aí, papai? Jesus Maravilhoso Fui no Jangalove Fui no Chamo Síndico E fui em coisa Até que eu não sei o nome Mas tava tudo ótimo Duas semanas de ensaio Duas semanas de ensaio E agora começou os blocos Bacana Carnaval é um momento Que a galera assim Se solta, né? É Usa da criatividade Igual Como é que é o seu nome? Fernanda A Fernanda Só meteu um glitter ali Tá de boa você Sei lá Uma gatinha Exatamente Mulher gato Exatamente Procurando Batman Eu já achei o Batman Já achou Já achou Ele só não tá aqui Ai, Batman Vai dar mole Robin tá na área, hein, velho Pois é Abre o olho Isso aí, galera Meninas Boa festa pra vocês aí Beber Mandar um alô pra galera aí Quem tiver no carnaval Curtindo uma boa Sem treta Sem briga Se beber Não dirija Isso aí Boa, boa E manter comportado Não é porque é carnaval Tipo, tem que ter aquela Coisa de respeitar o sexo feminino Se quiser chegar junto Chegar Não é não Não é não Boa, boa Deixa uma mensagem pra molecada aí Não é não Pelo amor de Deus Curta o carnaval com responsabilidade, galera Isso aí, valeu Valeu Mas vamos tentar conversar com essa turma aqui Tem uma galera Gente, bom dia A gente pode trocar uma ideia com vocês aqui Vamos lá Vamos lá Todo mundo de BH aqui ou não? Graças a Deus Graças a Deus E a primeira vez que vocês vêm pro bloco aqui em BH? Negativo Não, tem quatro anos já Quatro anos? Quatro anos Tá Por que que esses blocos de rua do carnaval de Belo Horizonte se tornou assim tão forte durante eu não sei, acho que uns quatro anos pra frente, assim ou não? Não posso opinar Não posso Tá igual a glória, tá igual a glória Mas agora sério, assim Você virou opinar Chegou a curtir um carnaval em algum outro estado? Não sabe não, Minas, só Minas Quais, quais cidade? Moeda, eu nunca fui muito pra cidade conhecida, assim Polo Preto, Diamantina Não, nunca fui Eu não Porque diz que a galera se concentrava mais lá antigamente, né cara? Sim, exatamente Verdade E o que que você espera aí desse carnaval aí? Vai ser bom demais, quatro milhões de pessoas, vamos pra cima Quatro milhões, cara? Quatro milhões Enche o estádio de vocês ou não? Hã? Enche o estádio de vocês, quatro milhões? Ah, mas enche Enche o meu? Enche Legal Alô, cruzeiro Vai, vai, cruzeiro Vai, cruzeiro É isso aí Boa festa pra vocês aí Valeu, valeu, valeu Valeu Vamos tentar conversar com essa mulherada aqui ou não? Tudo bem, moças? Rapazes também? Tudo bem Todos de Belo Horizonte? Não Não? Valadares De Valadares, ó aqui, ó É conterrânea praticamente Nós somos de Caratinga É perto, é perto Vale a pena sair de Valadares Porque eu acho que lá também tem alguns blocos de rua Que são até tradicionais também, né? O Tupico do Lalá Tem sim, verdade Tem sim É muito bom Primeira vez aqui em Belo Horizonte? Primeira vez Sua também? Sim O que vocês estão achando? Pô, o Tupico do Lalá, se não me engano, começa por volta de meio-dia, né? É, começa a tarde, exatamente E esse aqui, você se concentrava aqui, cara, são 8 horas da manhã Vou dar uns 5 horas da manhã, vou dar aqui, gente Pra fazer toda a produção e tal É, exatamente Dá trabalho? Muito trabalho, mas vale a pena É? Vale a pena Hoje você tá aí com fantasiada, quem você encarnou aí? Unicorn, a gente veio todo mundo de Unicorn Na verdade você também, né? Aham Legal, legal E agora vamos pra esse lado aqui Vocês também estão na mesma casa? A gente está aqui de BH Vocês estão de BH? Primeira vez carnaval aqui em BH? Primeira vez aqui Chegou a visitar outros estados pra curtir a festa assim que é tradicional? Eu já fui em Ouro Preto e Itabirito Itabirito Itabirito, Itabirito Dá pra fazer uma analogia assim, comparar qual que é a festa melhor, qual que tá sendo a melhor? Legal comparar esse mundão de gente aqui com a área Pois é, cara, é muita gente, né? É muita gente Carnaval, o que que, assim, vocês vêm pra festa, reunir com a galera, se divertir, encarnar personagem Conta um pouquinho aqui da sua criatividade carnavalesa Ah, é unicórnio, né? É a moda Parece que tá sendo a moda da vez, né? É a moda É isso aí, boa festa pra você Obrigada, pra você também Valeu, é isso aí Você não, não quer falar? Não Falta mais cachaça ou não? É, falta Talvez Então depois a gente vai lá mais um pouco, né? Vamos conversar com os brothers aqui E aí, brother, beleza? Vale demais Valadares Valadares também Valadares também Dá pra fazer uma comparação da festa lá do Tropico do Lala com a que tá tendo aqui na cidade? Não, acho que aqui é bem maior, né? É bem mais organizado também Mais pessoas É melhor, é melhor Entendi, cara Você tá curtindo a festa aqui desde quando? Ah, nós chegamos ontem Chegamos ontem Aí vai ser hoje o primeiro dia Hoje é o primeiro dia Qual a expectativa aí, cara? Ah, a expectativa é muito boa, né? Muito boa Tem a referência aí do trio que vai rolar aí hoje? Ah, não sei muito bem não Estamos sendo guiados aí pelo pessoal de BH Pode crer, pode crer Boa festa, né, cara? Obrigado, pra nós Pra nós, é isso aí Vamos conversar aqui E aí, é um casal aqui ou não? É um casal, é um casal Cara, vira aí, vira pra câmera aqui Eu vou fazer uma pergunta que é voltada pros dois Vocês acham que ainda rola de fazer uma festa carnavalesca, vindo acompanhado? Como é que tá o respeito da galera? Quando se consome álcool, droga Que a gente sabe que carnaval tem muito disso, né, velho? Como é que segura a onda? Fica até de conselho pra galera aí, cara Ah, é bom que você dá uma olhada nos seus amigos, vocês vão fazer besteira Mas curtir de boa, tranquilo, né? Tem falta de respeito em todo lugar, né? Então, fazer o que, né? Carnaval Carnaval diz, há muito tempo assim, se diz que é uma festa adorada pelos solteiros Mas um casal também tem que ficar privado e pode vir aqui pular os cinco dias de festa, né? Claro, tem como divertir de casal também Não dá nada, não Não dá nada Mas e assim, não rola aquele filme de repente A pessoa que tá vendendo a cerveja é bonitinha O cara, sei lá, chama atenção Aqui o casal é tranquilo Só não vem de casal quem não se garante E quem tem medo, entendeu? E isso é necessário pra um casal, né, cara? Porque senão se torna aquela coisa da rotina Aquela coisa sempre a mesma coisa Netflix, é um restaurante Eu acho que é válido, né, velho? Tem que quebrar a rotina, né? Tem que quebrar a rotina Vocês são aqui de Belo Horizonte? Baladares também Baladares também Pô, todo mundo no berço ali, né? Todo mundo encostado na caratinga Vocês já conheciam a Docton TV ou não? Não Não Pois é, então agora vocês vão conhecer Que vocês vão estar na telinha da Docton TV Galera, boa festa Bom carnaval pra vocês Curtir com moderação Sempre, né? Sempre, sempre Não tá dirigindo não, né? Tô não, de boa A gente veio de Uber, de metrô Legal, legal É isso aí Isso é importante, né, cara? Falar pra galera aí É mais jovem O Tá Ligado Ele é um programa voltado pra juventude, né? Então assim Primeiros anos de carnaval Dessa molecada mais jovem Fala pra eles pegarem leve, né, cara? Curtir com moderação Então isso é sempre importante Com certeza Ó, fora de droga Droga é uma merda Nunca usei, mas Sempre que eu vejo pessoas usando assim Não vale a pena não E dá pra fazer uma festa legal sem? Dá Dá com certeza Fica melhor ainda Sem nada Galera, boa festa pra vocês aí E vamos embora Vamos pro meio da muruga Vamos curtir essa festa aí Vambora Cara, a gente vai tentar trocar uma ideia Com quem Na época de festa Tá ralando, né, bicho? A gente precisa trampar, né, velho? Com certeza Tempos difíceis E aproveitar as oportunidades Cara, e me fala Você tá aqui desde quando? Parece que o carnaval em BH Tá se tornando tradicional Cada ano que passa Cada ano que passa Vem melhorando Evoluiu bastante E a galera tá delindo bastante aí Porque a estrutura melhorou muito A cidade tá com a infraestrutura melhor E com o atrativo melhor Então isso tu tem Trago bastante pessoas E isso é bom pra você Que é a economia, né? Dinheiro no bolso Não, de jeito nenhum Agora, como é que é o seu nome? É, Valdenir Valdenir, fala pra gente aqui, cara A gente é lá de Caratinga A gente não conhece muito aqui Primeira vez que nós estamos fazendo A cobertura aqui do carnaval em BH Quero saber de você É seu primeiro ano que você tá Fazendo aí a venda Incrementando e deixando a mulherada mais bonita Sim, esse ano é a primeira vez Que eu tô nessa atividade Entendeu? Foi uma oportunidade que eu vi E não só de aproveitar o carnaval Que melhorou muito em Belo Horizonte Foi resgatado E além disso Arrecadar, né? Ganhar uma graninha Abrilhantando mais ainda A nossa festa O que você pode falar aí De conselho Você que é um cara mais experiente Cabeça no lugar Quando a gente tá trabalhando A gente não faz o consumo de álcool E tal O que você tá vendo aqui De cara Ó, esse carnaval Eu já vi isso Já vi essas coisas Que acho que não são válidas Que você pode dar de conselho Pra essa mulher cara Bom, aí eu vou lá na parte da responsabilidade Eu acho que independente da festa De tudo A gente, todo mundo quer curtir Primeiro, os jovens Responsabilidade Muito jovem bebendo Consumindo muito álcool e droga Muito cuidado com isso Galera muito nova Então assim, tudo bem Vamos curtir, vamos curtir Mas na boa Tudo com moderação Responsabilidade Não beber e dirigir Eu acho que é uma responsabilidade Muito maior hoje em dia Entendeu? Então assim Mais a juventude Em geral Com álcool e droga E a galera que tá dirigindo Que tá levando outras pessoas Pra brincar E nesse momento Perde um pouco da responsabilidade Bebendo, consumindo muito álcool E droga Então cuidado com isso A brincadeira pode se tornar algo grave Exatamente Pode atrapalhar E pode ser o último ano de brincadeira Agora vamos falar aí De seus apretextos aí cara Como é que é? Então, a máscara Tem a máscarazinha bacana Tem a coroazinha Que agora é febre aí A galera A tiara E o colarzinho havaiano O colar é tradicional Não pode faltar Não pode faltar É isso aí 5 de fantasia E os preços aí Como é que é? Preço bom Preço bom Tudo em cima O colarzinho 5 reais A máscara Sai a 10 A coroa Sai a 10 A tiarazinha Sai a 7 E se chorar Aí claro A gente é brasileiro A gente sempre dá um jeitinho O importante galera É deixar a festa bacana Todo mundo divertindo E curtindo E a gente poder também Aproveitar a oportunidade Arrecadando também É isso aí Boa festa Bom trampo meu irmão É isso aí E vamos pro meu da muvuca Vamos lá gente Pois é molecada A gente encontrou aqui Um caminhão De total importância Nessa época de carnaval Vamos trocar uma ideia Com esse pessoal aqui Senhores e senhoras Boa tarde Boa tarde nada Bom dia ainda É verdade Bom dia Cara esse carnaval de BH É muito louco Cara começou 6 horas da manhã Exatamente Esse é o bloco mais famoso Aqui de Belo Horizonte Então brilha Bloco da prevenção Esse que é o bloco E é total empresa Porque assim Eu acredito que vocês não conheçam O programa tá ligado Ele é um programa Que ele visita escolas E bate um papo Com essa molecada Mais jovens Adolescentes e tal E cara E o carnaval Ele querendo ou não Ele é uma festa Que tem um atrativo sexual Né cara Não é Com certeza Na verdade A nossa intenção mais É brincar Se divertir Mas nesse âmbito A gente conhece pessoas E nesse conhecer pessoas É importante a gente Se prevenir E ter uma conscientização Em cima de DST E todas as doenças Que pode virar Com sexo sem camisinha Sem dúvida E além disso Vocês estão aproveitando Pra se divertir aqui também Bastante Está em todos os bloquinhos Tá muito bom Agora assim Conta uma história Do que você já presenciou Aqui Trampando E tal Não Vamos lá Quero ver Vamos ver Alguma coisa Alguma situação engraçada Da molecada Veio aqui E tal Você pôs Ontem Ontem aconteceu A gente estava indo embora Aí o rapazinho Bateu no vidro Moços E ali é pra quem? É uma ação que a gente está fazendo Mas isso dali é um hotel O pessoal pode entrar Gente Como que o pessoal vai entrar E A galera já viaja Descendo Que isso Subir e des Tem criança também que pergunta Se isso não é creme Não é creme Tem criança que não pergunta Se a nossa distribuição Não é de creme Não é alguma coisa Isso é até um assunto Meio polêmico De uma criança Será que é creme Que vocês estão Né cara Mas aí a gente deixa Pro pai explicar É o papel do pai É o papel do pai Vocês acham Vocês acham que está faltando Esse bate-papo Essa interação de pai e filho Sem até mesmo Tem que crescer um pouco mais O que você acha? Então está faltando sim Mas no geral É que nessa ação Que a gente está fazendo A criança Ela já vê os balões Ela já vê a parte Mais é Interativa Interativa Da ação Então ela não sabe o que é Então é mais Questão voltada Para os adultos mesmo Os adultos E os adultos Estão precisando Tomar vergonha na cara A juventude A molecada Como é que está? Estão precisando mesmo? Olha eu vou te falar uma coisa O pessoal de BH É bem transante Viu? É Eu nunca Mas assim Essa ação Quando tem criança A gente já passa Tem criança aqui Já passa Nem chega perto de criança Agora quando as crianças Vêm Elas vêm aqui Para tirar foto Aqui é tranquilo É um atrativo Agora a molecada Você acha que a molecada Está se prevenindo? Como é que está? A gente pode falar De números aqui em BH Ou não consegue? Números? Eu acho que não Não dá Porque no Brasil está tenso Se for falar do Brasil todo Os índices Ele tem crescido Por conta Da falta do uso do preço Tem gente que A gente chega para entregar Não Vou no pelo Entrar em campo sem caneleira Então está Cada um dos seus problemas Mas A gente entrega A gente faz a nossa parte E tem uma galera Bem transante aqui em BH Galera bem transante Tem que ficar ligada Porque assim Essas paradas das DST A gente não vê no olho Não vê na cara Exatamente Essa ação Ela é bem É prevenção mesmo Educativa Educativa Da Secretaria de Saúde Ministério da Saúde E a gente quer passar Essa visão de saúde Mesmo pessoal Você tem números De preservativos Que foram disponibilizados Aqui para Doação Não sei Doação Para entrega Não Em números A gente não tem Mas a gente distribui Em média Uma caixa por dia É muito preservativo É muito filho Que vai ficar aí Sem pai Que está prevenindo E muita doença Que a gente está Conseguindo combater É, com certeza É isso aí Parabéns pelo trampo Obrigada Isso aí Valeu galera Isso aí Vamos continuar Vamos lá para o bloco Vamos para a cereja do bolo Tchau 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 Senhoras e senhores Para encerrar o programa Está ligado Nós estamos Queimados Tchau 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 Molecada Bloco Queimário Agora para a gente Encerrar o Tá ligado Cobertura do Carnaval 2018 Aqui em BH Até o próximo Tá ligado Tchau